Olá, uma ótima tarde para todos. Obrigada a todos vocês aí de casa, muito obrigada por estarem aí acompanhando o nosso cotidiano, muito obrigada mesmo de coração. Estamos começando então mais um programa especial, como eu sempre digo, especial porque é feito para você aí de casa e o tema de hoje vai ser sobre insônia, distúrbios do sono. Eu particularmente durmo muito bem, até falei para as especialistas aqui que eu durmo com uma maravilha, graças a Deus, eu durmo muito bem, mas eu sei que esse mal afringe e incomoda muitas pessoas, né? Então a gente vai estar conversando sobre isso. Se você sofre, conhece alguém que tem problema de insônia, problema para dormir ou distúrbios do sono em geral, então vai ligando aí para a gente, 3, 2, 4, 7, 10, 10, para tirar suas dúvidas. Aproveita, tem duas especialistas ótimas aqui, aproveita, já aproveita que é de graça, hein? Não precisa ter consulta de graça com essas duas especialistas, aproveita só aqui no cotidiano que você tem isso. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Temos o Ricardo também, nosso nutricionista, né? Cada 15 dias ele está aqui com a gente. O Ricardo também vai estar dando dicas aí do que pode, o que não pode comer à noite, o que atrapalha no sono, né, Ricardo? Porque ele diz que tem alimentos que atrapalham no sono. Minha mãe, o pessoal brinca com ele e fala assim, sempre fala da sua mãe? Eu falo, sempre falo, porque eu sou especial na vida, a gente tem que sempre falar, né? E a minha mãe, ela sempre fala que tem certos alimentos que a gente não pode comer à noite. Vamos perguntar para o Ricardo se isso é verdade ou não, se é mito. Tem os que ajudam, Mônica, também. Tem os que ajudam e tem os que atrapalham. Sim, os dois. Eu vejo falar isso, a gente vai ver se isso é verdade ou é mito, né? Temos aqui no nosso quadro Gente da Gente, uma pessoa mais que gente da gente, né? Uma pessoa maravilhosa, iluminada, que é a Clara Inês. Quem que não conhece é a Clara Inês, né? A Clara Inês, ela é... Eu costumo dizer que a Clara é a matriarca da cidade. Não, ela não é de uma entidade, ela é matriarca da cidade. Por quê? Porque todos a conhecem, são 40 anos aqui dentro do município, só com trabalhos voluntários, só ajudando o próximo, sem receber nada por isso. Se eu estiver mentindo, alguém pode ligar e discordar, tá? Se alguém falar assim, não, ela recebia, liga aqui e fala para mim, porque até então eu desconheço. Eu desconheço disso. Sempre voluntária. Fundadora da APAI na cidade, com o carro dela, sempre levando as crianças para cima e para baixo, na casa de Belém, levando em psicólogos, sempre fazendo o bem, sempre ajudando o próximo, né? Mas hoje ela não está aqui para falar dela. Nesse sentido do voluntariado, não. Ela está aqui para falar da insônia que ela carrega dentro dela, que muitas pessoas nem sabiam que ela tinha insônia. Olha só, né? E hoje ela vai estar aqui falando para nós. Fora tudo isso, né? Fora esse programa estralado especial que nós temos para vocês, nós também temos os brindes da Sara Foto Presentes, né, Rony? Nós temos boné, temos camiseta, temos um coelhinho que vem com uma colônia para menina, uma colônia infantil. Temos um quadro, porta-retrato lindo aqui atrás, grande, bem chique mesmo. Temos um porta... é kit escritório. Temos um carrinho, deixa eu até tirar o boné aqui para ver se fica mais fácil. Um carrinho que emite sons aí para a criança, bem legal. Temos uma camiseta. Tudo isso com oferecimento da Sara Foto Presente. Beijão, Maria! Maria é uma graça, Maria. Os que não conhecem, tem que conhecer a Maria da Sara Foto Presente. Você conhece, né, claro? A Maria, linda de morrer, uma graça, Maria. Beijo, Maria. Beijo, Sarinha. Beijo a todos vocês aí da Sara Foto Presentes. Muito obrigada mesmo. E vai ligando, 3, 2, 4, 7, 10, 10. E não posso deixar de falar do meu cabelo, que eu estava falando agora para as meninas aqui, eu falei, a gente tem cabelo meio pichanho, né? De repente é lindo, a gente fica... Esse cabelo todo foi feito por quem? Elisângela Herr, já está até aí na tela, né? O Diego até vai colocar umas fotos aí dela para a gente, né, Diego? Lá do Instituto da Elisângela Herr. Ela que arruma o meu cabelo, que ajuda a fazer a maquiagem, ajuda a fazer a produção, porque não é fácil não, viu, né? Não é fácil não, eu saí de casa. Se eu chegar aqui, se eu chegar aqui, digo que eu saí de casa, misericórdia. Como diria o Zequinha, né? Eu falei, misericórdia. Eu tenho que passar em Elisângela Herr para poder dar esse trato aqui, deixar a gente com aparência razoável aí para vocês de casa. Beijão, viu, Elisângela? Beijão a Gi também, que ajuda na maquiagem. Muito obrigada a todos vocês. E eu não posso também deixar de mandar uns alguns abraços. Mais um pouquinho, tá bom? A gente já começa? Mais um pouquinho. Mais uns abraços especiais aqui. Ontem eu estive no mosteiro dos Filhos Misericordiosos da Cruz, que a Elba Ramalha esteve lá, né? E eu também estive presente. E lá no mosteiro eu fiquei conversando com umas meninas lá, e quero mandar um beijo especial para elas. A Edna da Chave, beijo, viu, Edna? Ela veio me abraçar, um abraço tão gostoso. Muito obrigada. A Edna é conhecida como Dona Cida lá na Chave. Chama a Edna e conhecida como Dona Cida. Olha que belezinha, né? Beijão, viu, Edna? Também conhecida como Dona Cida. Quero mandar um beijo também para a Marivone, a gente ficou sentado juntos o tempo todo lá na missa, né? A Marivone, a Dirce e a Graciane. A Graciane até sentou no meu colo um pouco, porque eu não tinha lugar para sentar. Falei, senta aqui mesmo. Colo é grande. Senta aqui. Beijo, então, para vocês. Um beijão especial mesmo, tá? Tenho que mandar um salve. Um salve para a minha amiga Marcinha, um salve para a Alessandra e um salve para a Neia, que são lá da Spine, que é a marca que hoje estou de Spine, né? Um beijo para as meninas da Travessia Modas também, que ajuda a me vestir, né? E um beijo para o Davi, da Óticas Oliver. Não pode deixar de dar beijo. Adoro dar beijo, perceberam, né? Beijo, abraços, mais beijo. Daqui a pouco vai ter muito mais beijo, né, Ricardo? Quando decorrer o programa, mais beijo vai chegando, né? Se Deus quiser, muitos beijos para a gente. Mas é isso, então. Então, salve para todos vocês aí de casa. Salve a todos. Como minha amiga que fala assim, Mônica, manda um salve. Por isso que estão mandando um salve, né? Um salve para vocês, tá bom? Bom, distúrbios do sono. Aqui a gente tem um pequeno texto aqui, que a nossa produção fez. Diz o seguinte, o sono é essencial para o bem-estar físico e emocional, do ser humano. Tanto que passamos um terço de nossas vidas dormindo. Você dorme demais até, hein? A gente não estava dormindo tanto, um terço eu estou achando muito. Eu acho que eu não estou nem peito, eu até durmo mais que isso. A correria do dia a dia, o ritmo acelerado em que vivemos, resultam cada vez mais num sono até desregulado, né? E até pode ocorrer o quê? Esse distúrbio do sono. E atrapalha a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar e até nosso profissional. Esses distúrbios, eles podem ser de ordem biológica ou psicológica. Será? Que ela escreveu certo aqui. Um dia a gente fez, ela fez um texto até a médica que estava aqui, falou assim, não, não concordo com o texto dela. Bom, os males mais frequentes que atingiu o sono são a insônia, que até a doutora tinha comentado isso. E o distúrbio respiratório do sono, mais conhecido como a síndrome da apneia, obstrutiva do sono. Parada momentânea da respiração. Uau! Diz que a pessoa morre dormindo, é verdade? Você me fala isso? É, mas quando ela tem um grau de apneia, é muito grande. Porque normalmente, o que acontece? Você tem uma apneia, mas o cérebro acaba despertando esse paciente. Então, ele acaba tendo micro despertares ao longo da noite. Então, quando você faz o exame, você consegue detectar isso. Certo. Então, essa que falou agora com a gente aqui, foi a doutora Renata Martins, tá? Olha só, quanta coisa ainda tem por vir, né? Um pouquinho que ela falou, já encheu aqui a tela, né? E a doutora Silvia, obrigada doutora Silvia. O psicológico afeta o emocional na hora de dormir? Então, é preciso avaliar, né? Cada caso é um caso, como a doutora Renata falou. Existem exames também, para poder detectar essas coisas, mas pela nossa experiência, muitas questões emocionais e psicológicas, acabam afetando o sono. E a alimentação, Ricardo, influencia na hora de tirar o sono? Bastante. Bastante. Até o resultado dela, que seria a obesidade, também influencia muito na questão dos microdespertares, da apneia, do ronco, etc. O famoso ronco, a apneia, não, a apneia não é o ronco, né? Não. A apneia é parada, né? É uma consequência, geralmente. Bom, então a gente tem muita coisa para falar. A gente vai para um breve intervalo, e a gente já volta, e vai ligando, gente. 3, 2, 4, 7, 10, 10, não saia daí. Supermercado Maluxo, agora no Parque Jatai. No açougue tem carnes frescas todos os dias, a padaria tem pãozinho quentinho a toda hora, e os frios tem qualidade e excelente preço. O hot fruit, grande variedade, a mercearia está completa, e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jatai, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. Sara, fotos e presentes. Aqui o destaque é você. Avenida Júlia Martins Domingues, 969, no Jardim Clarice, em Votorantim. Ligue, Sara, fotos e presentes. 30, 23, 63, 96. Produtos Avon, Natura, Romanel, brinquedos, bolsas, papelaria, revelação de fotos, e muito mais. E tudo isso bem pertinho de você. Sara, fotos e presentes. Travessia Modas. Ah, eu tenho certeza que você quer ficar bonita. Bela e sem pagar muito. Venha conhecer Travessia Modas. Bem pertinho de você, no coração da cidade de Votorantim, região central. Roupas femininas, moda casual. Quando vira o centro, vem até a Travessia Modas. Todo mundo sabe o quanto eu adoro maquiagem e produtos que deixam a gente sempre linda. Muita gente me perguntava quais os produtos de beleza que eu uso, quais mais adoro e fazem parte da minha vida. Agora eu quero dividir com vocês os meus segredos de beleza. Sigolinha Sabrina Fato, Baies Cosmetics, cores e texturas feitas para você se sentir linda e se inspirar para conquistar todos os seus sonhos. Procure sua revendedora IES. Experimente, você também vai adorar. Voltamos, né? Falei que era rapidinho. Já colocamos nossos apoiadores aí para vocês verem e já voltamos para falar sobre o distúrbio do sono. Doutora Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. O que é o distúrbio do sono? Simplesmente a falta de dormir? Fala, senhora não consigo dormir? Não, na verdade o distúrbio do sono é uma dificuldade, pode também ser uma dificuldade para dormir ou para iniciar o sono ou para manter esse sono. Mas na verdade é assim, são mais de 100 já distúrbios descobertos, mas a gente sabe que eles são classificados em quatro categorias, que é a insônia, que acho que é a mais frequente, o que mais as pessoas sofrem. A sonolência excessiva durante o dia, que é a hipersônia. A pessoa não dorme à noite, e de dia ela quer dormir? Tem sonolência, isso, que a apneia obstrutiva acaba sendo uma das causas. Então, ele não tem uma qualidade boa do sono durante a noite, ele tem um excesso de sono durante o dia. Alterações do ritmo do sono, que também tem uma relação com fusos horários, pessoas que naturalmente dormem pouco, e tem também os movimentos inapropriados durante o sono, que são síndrome das pernas inquietas, terror noturno, sonambulismo, então assim, são as categorias. A insônia é a dificuldade para iniciar, para manter, ou aquela sensação de que o sono não foi reparador durante a noite. O sonambulismo, quando você coloca, isso interfere na qualidade do sono da pessoa? Porque o sonâmbulo não sabe que ele é sonâmbulo, né? Sim. Ele faz os movimentos dele dormindo, ou não é dormindo? Sim, sim, mas acontece que isso vai interferir durante o dia, ele vai ter uma sensação de cansaço, né? Porque o que acontece é que durante o sono, a gente tem o sono REM, que é aquele sono onde a gente sonha, onde existe o movimento rápido dos olhos, e existem os estágios do sono, que são quatro estágios. Então, a gente vai ciclando entre o estágio 1 ao 4, do 4 ao 1, fazendo o sono REM, né? E a gente precisa atingir o estágio 4 do sono, para a gente poder ter alterações metabólicas, né? Então, muda a frequência cardíaca, existe o hormônio do crescimento envolvido durante o sono. Então, o sono não é só descansar, né? Fisicamente, você... É muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, todos esses distúrbios acabam levando o paciente a ter uma dificuldade durante o dia, seja ela de raciocínio, de atenção, né? E aí, começa a envolver até alterações do humor desse paciente por conta desse distúrbio. Normalmente, quem tem, não percebe, né? Tem pessoas que ele tem o problema durante o dia, mas ele não percebe que ele tem. Eu não tenho nada, não sinto nada. Sim, às vezes... Porque já ficou tão natural na vida dele, não sei se é isso, que fala, não, não sinto nada. Até a gente vai conversar com a Clara sobre isso, que ela fala que ela não tem nada. Será que não sente mesmo? Não sinto. Às vezes... Não, não. Às vezes... O que acontece muito é você perguntar assim para o paciente, você dorme bem à noite? Ah, eu durmo. Durmo bem, não tenho problema. Mas, pela manhã, você acorda descansado com a sensação de que está pronto, né? Não a preguiça, né? Mas descansado. Ah, não. Eu acordo cansado, a sensação é que eu trabalhei a noite inteira, eu acordo com o corpo dolorido. Então, você já nota que a qualidade do sono... Não está boa. Não está boa. E sem contar o nervosismo, né? Pessoa que não dorme pouco, fica irritado, né? Sim, alteração do humor, né? Fica. Sim. E quando que a gente deve procurar uma ajuda psicológica para tratar essa questão de não dormir, doutora Silvia? Então, essa coisa da insônia, do distúrbio do sono, é preciso fazer uma avaliação, né? Muito boa. Por quê? Porque pode ser uma questão orgânica, né? Para isso, se faz uma polisonografia, que é um exame que a pessoa dorme. Aquela que enche de fiozinho e deixa você dormindo. Isso. Mas dormir com aquilo também ninguém consegue, gente. Se eu já tenho insônia, eu vou fazer um exame e me enche daqui... Eu não vou conseguir dormir. É, mas é preciso fazer esse exame até para detectar, né, doutora? O que que... Que origem que está... Como que está sendo a qualidade do sono e tal. Tirando essas questões orgânicas, questões biológicas, aí a gente vai ver a questão psicológica, né? O que que está acontecendo com essa pessoa, a história dessa pessoa, para ver quando isso começou, o que que está acontecendo, né? E aí, a minha... O jeito, né? Eu vou falar do que eu trabalho, da abordagem que a gente usa, é a cognitiva comportamental. Que aí ela foca na questão do sono. Então, a gente vai ajudar o paciente a dormir melhor. Então, tem algumas orientações que a gente chama de higiene do sono. Que a gente vai ajudar o paciente a fazer algumas mudanças na vida dele, comportamentais e cognitivas, para ele poder dormir melhor. Você falou uma coisa, higiene do sono. Também não sei se isso é verdade ou é mito, né? Vocês profissionais. Dizem que quando a gente vai dormir, vai deitar para ter um sono agradável, gostoso, o ambiente que você está, tem que estar o mais limpo possível. A cama estendinha, lençóis claros. Eu já ouvi profissionais falando isso. Não sei se isso procede ou não, né? A luz do quarto, a cor da parede. Dizem que isso tudo vai ajudar. Se você está num ambiente bagunçado, revirado e tudo mais, o seu sono também acaba sendo prejudicado, né? Procede isso? Então, na nossa experiência, né? Tratando pessoas com problemas de sono, muitas vezes a pessoa está com um colchão, por exemplo, um colchão muito antigo, e aí ela troca o colchão, melhora. Não estou dizendo que seja só o colchão. Sim. Mas essas questões, temperatura do quarto, o tipo de colchão... Não é uma que fica sem arrumar três, quatro dias, né? Para ter pressa. Às vezes a pessoa, ela coloca assim na cama, tudo, né? Então, ela trabalha na cama, ela faz um monte de coisa na cama. Então, na cama, é hora de dormir, né? Você não vai levar coisas do seu dia para você resolver na cama. E às vezes as pessoas fazem isso. Isso pode ajudar para descansar o sono. Isso. Então, vá, a gente analisa todo esse funcionamento e orienta a pessoa a fazer essas mudanças. Muitas vezes, só com essas mudanças, ela aprende a dormir melhor, né? O bebê, ele não tem ritual para dormir. Isso. Então, a gente fala para o paciente que ele também precisa fazer alguns rituais para ele dormir. Daí a gente dá dicas, né? E aí, cada caso é um caso. A gente vai avaliar o paciente e vai ajudá-lo a aprender a dormir melhor. Às vezes é rápido e às vezes demora um pouquinho mais. Porque até as cores do quarto, né? Não sei se procede ou não, né? Até a doutora Renata. Diz que é cor também, cor muito escura, cor vermelha, assim. Deixa o seu cérebro muito agitado e você acaba não dormindo direito. É verdade. É, porque aí envolve mais a cromoterapia, né? Então, quem faz a simbologia de cada cor, né? As cores que relaxam mais, são mais calmantes, aquelas que agitam, que estimulam, né? Isso foi assim. Sim, eu acredito que sim. Então, tudo isso é bom analisar no quarto da pessoa. Clara, seu quarto é claro? Meu quarto é claro. Que cor que é as paredes do seu quarto? Gelo. Gelo. E aí... Tem muita coisa dentro do seu quarto? Não, não tem. Tem, assim... Eu moro numa chacrinha, né? Então, a gente tem aquele ar da natureza, bem fresquinho. É, mas só que eu tinha uma mania também de dormir com... Ligava o rádio. Aí eu pensei, vai ver que é o rádio que desperta, né? Aí desliguei o rádio. Mas, mesmo assim, é difícil. Aí... Eu não vou dizer... Eu posso dormir uma, duas horas, depois eu acordo... Estanca o que é mais pertinho isso. E não tenho sono. E aí, depois levanto sede, mas não cansada, e nem sinto sono durante o dia. A única coisa, assim, que eu noto que as pálpebras ficam meio irritadas, né? Eu tinha maior vontade de dormir a noite toda, mas eu... Aí, também, depois eu fui procurar ver se era um alimento, se era leite à noite, com cereais. Então, eu procuro mudar. Não tomar café também, chocolate, né? Coca-Cola. É, isso me tiro fome. Tiro sono. E o meu dia é agitadíssimo. Levanto cedo, tenho os animais para cuidar, tenho uma vida bem agitada, mas chega a noite, tomo um banho, gosto de ficar também perfumada, né? Fiquei tão gostoso. Nem que a gente seja sozinha, mas senti que está bem. Mas aí, o sono... Fico vendo a TV, aí depois dá um pouco de sono. Aí, durmo, acho que uma hora. Depois acordo e fico. Pela madrugada. Meu Deus, o que vocês acham disso é normal? Falar que não sente nada durante o dia? Então, a insônia, existe a dificuldade para dormir, né? A sensação do sono não dormido, mas onde o paciente vai ter uma sensação dos atributos do dia a dia, entende? Uma sensação ruim, quer dizer, é cansaço, desatenção. Isso vai contribuir, de alguma forma, para ele não ter um dia satisfatório. A gente sabe que, com o declínio hormonal, são uma série de fatores que acabam diminuindo o tempo de sono, né? Com o passar dos anos. Então, às vezes, se a gente pega um paciente que diz, olha, eu durmo seis horas por noite. Eu até tenho algumas pessoas. Até aproveitando, vou entrar já nessa questão. A Célia, ela está com a mulher, está assistindo a gente. Beijão, viu, Célia? A Célia está dizendo o seguinte, não consigo dormir, durmo apenas seis horas. Está bom demais. É, está bom. Está bom, seis horas. Fala, Célia. Ela gostaria de dormir um pouco mais que isso. Está pedindo ajuda. Ah, Célia, seis horas, está bom, vai. A Clara dorme duas. Não é? Célia, você está reclamando uma igua cheia. Seis horas não está bom? É, tem que ver se ela tem sono durante o dia, né? Eu estou brincando, mas se eu dormir seis horas, eu preciso dormir. Eu preciso de oito horas. Então, mas aí, se a pessoa dorme seis horas, acorda disposta, tem uma vida ativa, não tem falta de concentração por isso. Então, quer dizer, é a quantidade que está bastando, né? Não está tendo nenhum... Nenhum problema, entende? Então, porque aí, a quantidade de sono que cada um precisa, né? É diferente, né? É diferente. É verdade. A criança, ela vai precisar de uma quantidade maior, né? Porque o hormônio de crescimento dela é uma quantidade muito maior. Então, assim, desde que o paciente não tenha nenhum problema, nenhuma queixa ao levar o dia dele... Tudo bem. Está tudo bem. Ele durma só duas horas ou três horas. Agora, eu durmo seis horas, mas eu estou irritada, eu tenho sonolência, eu estou desatenta, entende? Aí, a gente precisa estar avaliando o que está acontecendo. Uma vez eu vi uma matéria com o Jô Soares, que é um ícone aí, né? De talk show, de entrevistador e tudo mais, humorista, né? Para alguns, ele disse que dorme só quatro horas por noite. Ele não consegue dormir mais que isso. Isso é... A vida dele é quatro horas, né? E eu fico me perguntando, né? Existe um tempo certo para cada um? De sono? Existe isso? Olha, o padrão de sono é oito horas. Não, o padrão de sono é seis horas. Ou o seu organismo, que ele fala para você, duas horas, ele está bom demais. Três horas está bom demais, quatro horas está bom demais. Na verdade, a quantidade de sono, ela é individualizada. É claro que para a criança, ela vai ter uma quantidade maior, no idoso, uma quantidade menor, mas ela é individualizada. Tem a questão da... Até metabolismo, ouviu falar? Pessoas mais altas, que têm o metabolismo mais rápido, eles tendem a ter menos tempo de sono, se contentam com menos. Não sei se é verdade, mas ouviu falar nisso. E pessoas mais baixas, com o metabolismo mais lento, precisam de um período maior. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Só porque ele é alto. Eu acho que ele está querendo dizer porque ele é alto. Não é possível, gente. O que tem a ver com a questão de baixinho aqui no programa? Fala só, Ricardo. É a velocidade do metabolismo. Eu ouvi falar mesmo, não sei se é verdade, mas pessoas que têm o metabolismo mais rápido podem dormir menos. Uma pesquisa aqui. Porque recuperam mais rápido. Quer dizer que os grandinhos podem dormir pouco. Sim, podemos. Isso aí, dorme pouco, mas deixa que eu durmo bastante. Aqui dormiu mais na infância, por isso que cresceu. Pode ser, não. Aí já compensa um pouco no futuro. A parte boa de dormir bastante, é que você não fica comendo, né? Quanto mais dói, mais menos come. Não é? A Marinelli Pires Domingues, da parte de Ataí, está perguntando aí para as duas doutoras. Tomo dois remédios, Iazepam ou Aprozolam, é isso? Aprozolam. Mas não adianta, continuo tendo insônia. O que eu posso fazer para melhorar? Uau! Então, na verdade, essas medicações, elas mexem um pouco na arquitetura do sono, né? Então, se a gente... Claro que é multifatorial, né? É a higiene do sono, é ver os hábitos dessa pessoa, a questão alimentar dessa pessoa. Mas, na verdade, hoje em dia, a maior causa de insônia é quadro de estresse e ansiedade, né? Então, a gente precisa ver assim, se essa paciente, se essa pessoa é muito ansiosa, né? Durante o dia, ela leva um dia muito agitado. Ela tem sintoma que ela está estressada. Então, você precisa estar agindo nas causas, né? Porque a medicação, ela vai induzir, ela não é um indutor de sono, mas ela vai, na verdade, relaxar esse paciente para que ele inicie esse sono. E, às vezes, o remédio pode ter aquela coisa assim, eu apaguei, mas eu não estou descansando? Pode. Pode, porque ele, justamente, ele vai mexer na arquitetura. Então, ele vai pular estágios do sono. Então, ele não é fisiológico. Então, o interessante, é o interessante, olha, está com a insônia porque está ansioso? Então, vamos ver, como é que vamos mexer com essa ansiedade? A ansiedade, ela vem de uma diminuição da serotonina, que é um neurotransmissor. Então, como é que a gente pode aumentar essa serotonina? Fazer uma terapia, porque, normalmente, a ansiedade vem de uma autocobrança, né? Então, precisa mexer nisso. Então, uma terapia também é interessante. Então, são várias coisas que você precisa mexer, né? Para que você ache, primeiro, para você ter a causa e mexer na causa, não só usar a medicação, né? Porque aí você está... Vocês vão passar por um psicólogo, às vezes, né? Sim, se você pensar que a ansiedade e o estresse é a maior causa, uma das causas mais frequentes de insônia, é interessante. E, claro, você já procurou ajuda médica para... Bem pertinho, sim. Nunca procurei, nunca também quis tomar algum medicamento, porque, como a gente dirige, tem uma vida ativa, pensei, tomando remédio pode prejudicar outras coisas. Então, procurei mais, assim, métodos naturais, como chás, assim, alguns florais, né? Do sono, mas nem os florais não resolve. O maracujá, comecei a tomar, mas também, acho que como ele é meio ácido, sentir que prejudica um pouco o estômago. Então, faço assim, quando dá para dormir, assim, mas acho que é como vocês dizem mesmo, que conforme o organismo, né? Mas eu me sinto bem durante o dia. A falta de sono não te incomoda? Nada, não incomoda nada, levanto cedo, não tenho sono durante o dia. Às vezes, eu brinco, eu falo assim, estou 24 horas no ar. Mas é saudável isso, Silvia? Então, ela está falando, né? É interessante, porque o caso dela é interessante, porque ela não tem prejuízos, assim, ela tem uma vida ativa, ela não tem, ela não fica irritada, então, ela não tem prejuízos com isso, né? Na verdade, talvez ela precise de menos horas de sono e essas horas de sono que ela tem, ela atinge o sono REM, né? Provavelmente, né? Deve ser um pouco isso, porque aí você fica, você tem um sono repousante, mesmo com poucas horas. É, que seja uma, duas horas. Você gosta de sonhar? Dá tempo de sonhar? Tem vezes que sim, tem vezes que sim, que nem ontem mesmo eu estava assistindo, fui dormir, era uma meia-noite e meia, eu fico assim, vendo horário, para ver, né? Aí depois acordei duas e trinta e seis. Aí depois, aí liguei a televisão, vejo uma coisa, aí falo, ah, não, vou dormir, vou deitar. Mas aí cochila um pouco, aí acorda quinze para as quatro, e assim vai indo. eu, mas graças a Deus, eu me sinto bem, não sinto sono de dia. A gente fala muito da, a gente fala muito da quantidade de sono, né? Sempre ouvi falar que eram oito horas. É isso, não necessariamente. Quase não se fala mesmo da qualidade. De repente, está com uma qualidade boa, é uma quantidade bem reduzida, né? Eu procuro também ver o que é bom, o que não é, eu gosto muito de alimentos naturais, né? Só não faço muito exercício, porque a única coisa que eu tenho assim, é artrose, osteoporose, né? Mas eu procuro, até falo assim, que a canela tira o sono, aí está andando. Ela é termogênica, pode ser que não. Eu procuro evitar. Para me dar insônia, é tomar café. Ah, eu também. Por volta do meio dia. Não, de onze horas em diante, eu não posso tomar café. Não posso. De onze horas em diante. Ah, Mônica, mas depois do almoço, não adianta. O cheiro do café, eu já fico acordada. Impressionante. Café e Coca-Cola. E tem pessoa que fala assim, imagina, eu tomo café à noite, duas garrafas e durmo a noite toda. Eu não consigo. Então, até ouvi falar assim para mim, é frescura a sua, Mônica. É frescura. Imagina, um copinho de café, não pode tomar? Não posso. E a minha impressão, assim, se eu tomar um dedinho de café, eu já fico inclaro. Por outro lado, você está falando isso, por outro lado, tem pessoas que tomam café até às nove da noite e dormem. E dormem. Então, depende da sensibilidade de cada um. Ah, eu sou sensível. É muito individual isso. Tem que avaliar cada caso. Não dá para generalizar. Coca-Cola, eu tenho que passar longe de Coca-Cola. Aliás, eu já nem gosto dela. Eu nem sou fã de Coca. Coca-Cola. Não gosto mesmo. Não gosto. Mas eu não posso tomar. A minha namorada, se ela está com insônia, ela acorda, faz o café e vai dormir. É barato. Ela relaxa com o café, bem oposto. A gente tem um neurotransmissor que é o GABA. Ele tem um efeito inibitório para o cérebro. Então, a cafeína, para algumas pessoas, tem um efeito mais dopaminérgico, que vai agir na dopamina, que vai dar essa sensação da agitação. E, para algumas pessoas, ela vai dar esse efeito GABAérgico. Então, vai ter um efeito mais inibitório. Mas, o café, na verdade, mesmo para aquelas pessoas que têm esse efeito de agitação, a pessoa, às vezes, usa a cafeína para ter uma disposição maior. Mas, num segundo tempo, a cafeína vai trazer um cansaço, uma fadiga. Porque ele tem um segundo momento, que é esse efeito mais inibitório. Então, às vezes, eu recebo pessoas assim, tomam muito café para me sentir disposto, porque eu tenho uma indisposição e eu acabo usando a cafeína como um meio. Um aliado. Mas, ela vai trazer, num segundo momento, um quadro de fadiga. Então, precisa... Então, tem que ter controle também, né? Sim. E, com o tempo, o corpo acostuma a cafeína. Então, se um copo de café hoje, para você, Mônica, já deixa você muito desperta, se você continuar tomando, daqui a um tempo, vão ter que ser dois copos para dar o mesmo efeito. Para mim, um dedinho de café já é o suficiente. Então, daqui a um tempo, vai ter que ser dois dedos. Não está entendendo? Pelo amor de Deus. E a época de faculdade, não sei se vocês passaram por isso, né? Tem que estudar, né? O famoso... Todo mundo passou, né? Tem que estudar, né? Fazer o quê, né? Tem que estudar. E aí, tinha que ficar acordado para estudar, porque no outro dia de manhã, tinha que trabalhar. Oh, vida... Olha, vida de pobre não é fácil, não, né? Não é que nem você, Ricardo. Só estudou, não precisou trabalhar. Não estudei, não é que tal. A gente precisa trabalhar e tal. E era uma moda tomar café com Coca-Cola. Era moda isso, né? Não sei se vocês presenciaram isso. Pode Guaraná. Pode Guaraná. Fia do céu. Fui tomar uma vez, Renata, Silvia, Ricardo, Clara. Tomei uma vez na faculdade. Falei assim, Mônica, a gente tinha que passar a noite acordada, eu fiz faculdade direito, né? Tinha que ler, ler, ler. Como toda faculdade, tem que estudar bastante, né? Mônica, vamos tomar café com Coca-Cola, que tira o sono. Falei, beleza. Porque daí a gente poderia ficar conversando, né? Gente, foram quase dois dias em claro. Quase dois dias. Entrei em coma por não dormir. Quase morri. Falei, pelo amor de Deus, gente. Nunca mais. Prefiro ficar sem estudar do que tomar. Quase dois dias. O sono não vinha de jeito nenhum. Não sei se foi psicológico. Porque às vezes pode ser, né? Psicológico. Mas eu não conseguia dormir. Café e mistura. Café e Coca-Cola, né? Coisa ruim. Ruim demais. E dois dias, sempre sem exagero. Passei dois dias, assim. Ia para a faculdade para ser um zumbi. Pessoal, e aí, Mônica? Falei, pelo amor de Deus, nunca mais. Não posso nem passar perto disso. Foi bem na prova, pelo menos, Mônica? Valeu a pena. Imagina, eu fiquei péssima, irritada. Ai, que horror. Eu adiantou nada, na verdade. Imagina, eu adiantou foi nada. Porque eu não dormia, aí fiquei mais irritada ainda. Não, eu não lembro a nota que eu tive. Mas não foi boa, não. Deixa eu aproveitar e mandar uns abraços aqui. A Eunice Pires, Paulino. Beijo, viu, Eunice? Mandando abraço. Está gostando muito do programa. Beijo para todos vocês aí. Se considerem ser assados e beijados. A Rosângela Vieira Segati, mandando beijo. Lá do Alto do Votorantim, muito obrigada. A Maria Lúcia de Lima, do Vossoroca, mandando beijo para todos. O programa está muito legal. Além de Nalva Souza, Costa, Jair em Paulista, mandando parabéns. O programa está ótimo, o tema está muito legal. E um beijo especial para a Clara Inês. Olha que gostoso, né? O Carlos Alberto Júnior, lá do Alto do Votorantim, também mandou um abraço para nós. A Irene Marli Laureano, mandando um abraço. Está adorando o programa. O Danilo Alain Laureano, do Rio Acima, disse o seguinte. Durma durante o dia e não durma à noite. O que pode ser? Você está trocando o dia pela noite? Sim, desculpa. O embalo, né? Criança que troca o dia pela noite, né? Então, é. Ele dorme o dia e à noite ele não dorme. O que pode ser? Pode responder, doutora? Então, tem que avaliar. Mas, assim, se ele não dorme à noite e aí ele dorme durante o dia, ele está trocando mesmo. Então, na verdade, ele precisa fazer uma higiene do sono, né? Ele precisa tentar dormir num horário e acordar no mesmo horário, fazer isso sistematicamente para ele poder equilibrar essa questão dele, né? Agora, a gente tem que ver também. Às vezes, ele trabalha à noite, por isso que ele dorme durante o dia. Mas, tem pessoa que tem a síndrome de coruja, né? Então, mas aí vira um hábito, né? Vira um hábito. Se ele não dorme à noite, aí ele tem sono durante o dia. Aí ele vai dormir durante o dia. Então, na verdade, o que a gente orienta? Que a pessoa não durma durante o dia, ela tente dormir à noite e ela estabeleça horários regulares para ela dormir, que aí ele vai conseguir dormir à noite e não dormir durante o dia. Tem também a qualidade do sono, na verdade, que o sono à noite é melhor do que o sono de manhã. Por mais que o ambiente esteja bom, de repente eu ponho um quarto super escuro, sem luz, sem som, mas de dia. Não, né? O sono vai ser melhor ou não? Não, não é a mesma qualidade, né? Porque você está indo contra o teu relógio biológico, né? Então, à noite, é como a gente conversou, né? Existe toda uma produção hormonal durante a noite. Própria, né? Isso acaba trocando. Então, as pessoas que trabalham à noite, dormem durante o dia, elas vão ter uma qualidade de vida prejudicada, sim. Da minha concepção, doutora, a noite é feita para dormir. Sim. Eu sempre brinco, eu falo isso, gente, a noite é feita para dormir. Então, tem aquelas pessoas que varam à noite, né? E vai para a festa, isso é queijo, joga, vai... Eu não sirvo para isso. A noite é feita para dormir. E o dia é feito para trabalhar, para brincar, para se divertir e tudo mais. Então, eu não tenho essa síndrome coruja, não. Para mim, a noite é para dormir. É, e é importante, às vezes, você recebe pessoas que, olha, eu durmo durante o dia, não tem uma qualidade boa de sono à noite. Então, a gente começa sempre com a higiene do sono. Então, o uso de alguma medicação vai ser lá no último recurso, né? Porque, hoje em dia, o que acontece? Internet. Ah, eu fico jogando, eu fico... Não tenho sono, mas eu tenho internet. Não tem medo. Aquilo, justamente, te agita, né? Você vai para a cama e você fica vivendo todo aquele joguinho, né? Estimula demais. No outro dia, você acaba acordando muito tarde e aí você entra num ciclo vicioso. Isso que a doutora falou é bem interessante. Eu já vi mães, né? De amigos, de colegas, falar assim... Ai, meu filho, não tem sono. Fica a noite cheia no computador? Não tem sono. Por quê, né? Por que ele não tem sono? A gente tem um VT aí sobre insônia, né, Diego? Vamos colocar esse VT para a gente ver? O José foi casado 18 anos. Todo o tempo que viveu com a esposa, roncou ao lado dela. Lamenta muito por isso. A pior coisa que tem é uma mulher chegar assim, você dorme com a mulher e dizer, olha, hoje no domingo que você não deixou eu dormir. Aí estou caçada, estou mal estado por causa disso. Aí você fica pior do que ela, fica bem pior. Os distúrbios do sono pioram muito a qualidade de vida nas pessoas. E quando se compartilha o problema, a situação fica ainda pior. Você tem um roncador, uma pessoa que ronca muito ou que tem uma grande apneia, e a maioria você tem em torno de quase 40% dos homens, contra as insônias, que são as mulheres, aquelas que têm dificuldade de dormir. Também em torno de 20% das mulheres. Então, brincando, mas a possibilidade de casar um roncador com uma insônia é muito grande. Uma nem dorme e o outro não deixa o outro dormir. No entanto, talvez o que a gente tenha que entender é que isso é uma doença. E que tem que ser tratado. E não pode ser tratado como brincadeira. Os distúrbios do sono mais comum são a insônia, o ronc e a apneia. Mas também existe a síndrome das pernas inquietas, em que a pessoa tem a sensação de queimação ou dores nas pernas antes de dormir. Já o sonambulismo ocorre quando o indivíduo sai da cama e pode andar, comer, enquanto permanece inconsciente e sem possibilidade de comunicação. Atualmente, é possível identificar esses problemas antes que eles aconteçam, através de exames. Por exemplo, você colher sangue de uma pessoa, fazer uma triagem genética, e se você detectar aqueles genes, você tem chance de ter apneia, você tem chance de ter estímulo da perna inquieta. Mas para quem busca ajuda através de remédios, cuidados. Alguns a gente pode usar medicamentos simples, fitoterápicos, chazinhos. Alguns pacientes precisam de remédios mais fortes, hipnóticos. A abstinência que esses remédios causam, quando você tira esse remédio, a pessoa pode ter uma insônia de rebote, ou seja, ficar mais ansioso, de mais tempo acordado, né? Ter uma boa noite de sono é fundamental para acordar bem e disposto. Algumas atitudes podem ajudar neste processo. Vamos conhecer? Coma pouco à noite. Faça uma refeição leve. Tome leite morno ou chá claro, pois eles contêm elementos associados ao relaxamento. Faça exercício físico, independente do momento. Ele melhora os distúrbios do sono. Durma e acorde na mesma hora. Tenha uma rotina de tarefas e não as altere muito no final de semana. Busque simples ações para um repouso feliz. Para saber mais, acesse www.minhavida.com.br Parece tão simples, né? Para quem dorme, como o meu caso, né? Tão simples assim. Ah, gente, só simples. Você deita, dá sono e dorme, né? Para mim, né? Mas para a Clara, eu vejo que não é. A Ivani Xavier, Jardinha Chira, está mandando um abraço para a gente. O Tomás Martins mandou um abraço para todos nós, porque o programa está maravilhoso. E disse que o que mais gosta é de dormir. Tomás Martins, 50 anos de rádio, né? Então, aí ele tem uma idade, né? Uma idadezinha aí, vamos dizer, vamos revelar qual é. Mas ele dorme bem, está vendo? Então, essa questão da idade também é muito relativa, né? Minha mãe dorme para cá. Meu pai, para cair o mundo que ele não acorda. Sem contar que ronca demais também. Nossa, ele não acorda, mas não deixa ninguém dormir, né? Legal, né? Quem ronca, né? A Maria Aparecida Oliveira Silva. Mônica, muito obrigada. Isso, que eu estou muito bem hoje. Obrigada, viu, Ricardo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Parabéns. Está vendo? Obrigada. Estou mostrando menos do Ricardo, hoje é isso. A Laura Ferraz de Lima, mandando abraço. Dereck Cáceres Maganhato, mandando abraço. Maria Aparecida Constantino, lá do Barco Ela Vista. Não durmo durante a noite. Acordo de manhã cansada e com muito estresse. Não durmo durante a noite. Então, aí acordo com muito estresse, né? É isso que ela coloca? Então, o estresse, na verdade, vai acabar aumentando a nossa produção de cortisol, né? Porque o cortisol é o hormônio do estresse. Porque o cortisol é o hormônio do estresse. Então, normalmente o paciente estressado, num primeiro momento, ele está com o cortisol lá em cima. Então, isso vai trazer uma dificuldade para ele iniciar o sono à noite. Porque o que acontece? Pela manhã, o nosso cortisol tem que estar em um nível maior. Ao longo do dia, depois das 16 horas, esse cortisol já tem que ir baixando, né? E à noite a gente acaba transformando a nossa serotonina em melatonina. E é ela que vai contribuir para o nosso sono, que é o hormônio do sono, a melatonina, vamos chamar assim, né? Então, no paciente estressado, existe uma alteração do nível de cortisol. Então, às vezes você pega o paciente com cortisol baixo pela manhã. Aquele paciente que acorda e está desanimado, indisposto. A manhã dele não rende. E aí, quando você vai ver a curva do cortisol dele, às 16 horas, às 22 horas, ele está com o cortisol lá em cima. Quer dizer, está totalmente invertido. Como é que esse indivíduo vai deitar e dormir com o cortisol? Aí ele vai pegar as coisas para fazer, aí ele vai limpar a casa, aí ele vai adiantar o trabalho. Quer dizer, ele vai procurar atividade para fazer porque... E não vai deixar os outros dormirem na casa também, né? Também, também. Não é? Não é? Às vezes a pessoa que tem insônia acaba causando insônia no outro. Justamente. Não é aquele senhor que falou que ronca, né? Ele falou 18 anos de sofrimento, para ele e para a mulher, porque a mulher, coitada, teve insônia por 18 anos. Sim. A cor estava estressada, lógico que você acorda estressado, né? Você quer dormir, você tem sono. E a pessoa do seu lado roncando, ele não está roncando porque ele quer, é um problema de saúde, não é? Sim, sim. E tem como tratar o ronco? Tem como? Então, o ronco precisa ser avaliado se esse paciente não tem um sobrepeso, né? Então, antes de qualquer... O otorrino, de repente, está indicando algumas cirurgias, tem que avaliar o pálato desse paciente, né? Mas, hoje em dia, a incidência maior está nos pacientes sobrepeso e obeso. Doutora Renata, você é médica neurologista ortomolecular, né? Isso. Como a medicina ortomolecular pode tratar esse distúrbio? Então, se você... Se a gente pensar que o estresse e a ansiedade são as principais causas, né? De um quadro de insônia, na ortomolecular, você consegue... Os níveis de serotonina que estão baixos no paciente ansioso, você consegue aumentar os níveis de serotonina através do uso de vitaminas, de aminoácidos, porque a serotonina, ele... Ela vem de um aminoácido que é o triptofano, que a gente consegue encontrar em alguns alimentos. Inclusive, quando ele coloca ali na reportagem, tomar um leitinho morno à noite, o que tem o leitinho morno? Ele aumenta a produção de serotonina porque ele contém o triptofano, que é um aminoácido. Então, o estresse, a ansiedade, ela está envolvida num desequilíbrio do organismo. E aí, a ortomolecular vai entrar justamente melhorando, equilibrando melhor essa pessoa. A qualidade de vida dela? Sim, sim. Vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E no caso da terapia cognitiva, como que ela trabalha com esse distúrbio? Então, a doutora Renata falou da ansiedade e do estresse, né? Claro que na questão do equilíbrio químico, ela faz essa reposição de vitaminas e equilibra a serotonina. No caso da terapia cognitiva comportamental, a gente vai trabalhar as causas dessa ansiedade e desse estresse. Então, por exemplo, no caso do estresse, a gente faz um trabalho de controle do estresse. Então, a terapia vai focar nesse controle do estresse, vai entender o que está acontecendo com essa pessoa, o que está causando estresse e vai trabalhar. Basicamente, a cognitiva comportamental trabalha em mudança de crenças e essas mudanças de crenças vai trazer uma mudança comportamental. O que é mudança de crenças? Então, basicamente é isso, assim. Todos nós pensamos, né? A gente não para de pensar, só quando dorme, aí a gente sonha. A gente pensa e a gente pensa, acredita em algumas coisas. Então, a partir do momento que eu acredito em algumas coisas, eu me comporto de maneiras para testar o que eu acredito. Então, a maneira que você pensa, o que você pensa sobre você e o que você pensa sobre o outro, faz com que você se comporte de diversas maneiras. Certo. Então, isso pode causar estresse. Por exemplo, num relacionamento com a outra pessoa. Quero de um jeito, penso de uma forma e a outra pessoa penso de outra forma. Isso, eu interpreto da maneira que eu aprendi. Então, eu tenho a minha história e aí no relacionamento com o outro, eu vou interpretar aquilo que está acontecendo da minha maneira. E o outro vai interpretar na maneira dele. O famoso procurar para ele em ovo, né? Às vezes, né? Isso, e aí isso vai gerar o quê? Vai gerar sentimentos, né? E vai fazer com que a gente se comporte de diversas maneiras. Cada pessoa se comporta de um jeito. Então, a terapia, ela vai analisar esses pensamentos, que a gente chama de pensamentos desfuncionais, porque ele prejudica a nossa vida. E vai tentar inserir na vida dessa pessoa pensamentos mais saudáveis. Isso através de técnicas, exercícios, que a gente faz com o paciente em terapia. Que mudar pensamento deve ser difícil, não? Isso, é. Mas é possível, né? E aí, a partir disso, a gente vai acessar as crenças desse paciente, que são questões mais profundas, que aí vem desde a infância até a idade adulta. Porque ele passou uma vida pensando dessa forma, agindo dessa forma, né? A Clara passou a vida dela sendo desse jeito. Aí, de repente, fala assim, olha, a gente vai ter que fazer um tratamento com você, você está dormindo duas horas, você acha que está bom, mas não está bom. De repente, passando pelas médicas, você pode achar que não está bom, não é isso? Sim. Uma coisa é eu achar, acho que é isso que você está falando, essa coisão de crença. Uma coisa é eu achar, eu ter a crença, né? Que duas horas de sono está sendo ótimo para mim. Mas daí eu passo pelas doutoras e elas falam assim, não, não está sendo bom. Imagina mudar toda a minha forma de ser, de pensar e de ter certeza que eu estou certa. Não é fácil, né? Então, mas não é tão difícil assim como as pessoas imaginam. Porque, às vezes, a pessoa chega para a gente, o paciente chega e ele acredita em algumas coisas, e esses pensamentos, eles estão distorcidos, estão arraigados a crenças muito irracionais. E aí, quando a gente apresenta para o paciente uma outra alternativa e fala para ele, olha, né? Talvez não seja assim do jeito que você está pensando. Talvez você possa pensar de uma outra forma. E aí, ele vai acreditando também que isso é possível. E isso vai mudando a vida dele. Colocando um temperinho a mais, né? Isso, a gente vai mostrando para ele, vai reconstruindo essa história, né? E, claro, que isso não é de uma hora para outra. Mas a cognitiva comportamental, pela minha experiência, é uma abordagem que ajuda muito o paciente em pouco tempo. Os resultados, eles são mais curto e médio prazo do que outras terapias. A gente está falando de insônia, né? Mas, que é a falta do sono. Mas, o dormir demais também é perigoso, né? Ou não? Tem... Não faz mal dormir demais? Tem um estudo até que fala que, puxando para a minha área, 33% das pessoas que dormem muito, ou dormem mais de 9 horas, ou abaixo de 6 são obesos. Então, realmente, ele... Ai, cara, só pensa em gordura. Eu estou puxando para a minha área. Mas, realmente, o dormir muito atrapalha também, né? Mas, o dormir muito deixa a pessoa obesa? Pode também deixar. É um dos fatores. Lógico que não é o único, mas... Você acha que dormir, a gente não comia e poderia emagrecer? É por causa da... A questão da serotonina, além dela controlar o sono, ela controla também o apetite. Então, se você tem um descontrole nela, você não vai ter uma regulação legal da saciedade e da fome. O pessoal vai comer a mais, vai comer a menos. Que acaba resultando na... Acaba resultando na... O Cláudio está com sono? Não, eu não estou com sono. Estou brincando com a Cláudio. Você está com soninho, Cláudio? Eu estava brincando com o Rony, ele que está com sono. O Rony está com sono, Rony? O Rony tem sempre sono, viu? Está em bom ambiente, está relaxado. Relaxa, não é, Rony? Tudo à noite, né? O jovem tem mais sono também, né? Tem jovem. Não tem? Ou não? Meu sobrinho... Gente, você deixa ele dormir 15 horas. Está bom, ele é folgado, é isso. O pré-adolescente, ele tem a criança, porque é fisiológico, precisa dormir. E o jovem, ele é muito intenso, então ele gasta muito, também tem essa relação. Pode falar, Clara. Não, não, eu acho engraçado que eu também vejo meus sobrinhos que dormem a tarde toda. Pode, né? Que lindo, eu gostaria de dormir pelo menos até umas 9 horas, né? Da manhã. É, mas também levantando cedo, abre já que o dia está bonito, que o sol está brilhando, né? E vamos começar o dia. A gente vai saber, depois de hoje não vai melhorar um pouco o seu sono, né? O Neri Laureano, mandando um abraço para todos, o programa está muito legal. A Giseleine Mota também, mandando um abraço para todos. Aparecida Leme de Brito, parabéns à Clara pelo trabalho que sempre fez aí pela cidade, que ela valoriza muito seu trabalho, a gente conhece. A Aparecida do Carmo, Pietro, mandando um abraço para a Mônica e para o super-homem. Obrigado, gente, lembraram. Assim, vocês acharam que ele parece super-homem? Não, né? Nem achou, não, né? Não, não, né? Eu não sei, então é mais para o Homem-Aranha, cara. Obrigada, viu, Aparecida? O Carquente agradece. Obrigado. A Samanta da Silva, da Vila Nova, mandando um abraço também. José Costa, ali em Paulista, disse o seguinte. A idade influi no sono? Uma pergunta. Que já foi até respondida, né? E é verdade que o suco de maracujá é um bom calmante? Bom, o Ricardo responde do suco de maracujá para a gente. É verdade isso, Ricardo? Sim, sim. O suco, aquilo que eu falei no outro programa, a folha do maracujá, ela é mais, tem mais estudos indicando que ela é calmante. Então, tem que fazer o chazinho com a folha, não tomar o suco. Preferencialmente. Mas, tem muita gente que toma o suco e se sente mais relaxado. Então, não posso falar o que o suco de maracujá não influencia. Se a pessoa sente bem, influencia. Mas, o que tem comprovado é a folha. Você já tomou a folha, Clara? Já. Eu faço o chave. E o gengibre? O gengibre é bom também? Então, o gengibre, ele é o que a gente chama de termogênico. Que é um alimento que estimula o sistema nervoso. Tanto a gastar mais caloria, como a dar uma levantada na pessoa. Ele, a pimenta, a cafeína. Então, teoricamente, ele não seria muito bom para tomar antes de dormir. E você trouxe banana, leite, aveia. Eu ouvi dizer, elas comem tanta coisa. Nossa, como eu ouço coisa. Eu ouvi dizer que banana não é bom de comer à noite. Que não causa boa digestão. Dá pesadelo. Diz que pesa no estômago. Ao contrário, Mônica. Na verdade, a banana, como a Renata falou, ela tem triptofano também. E a serotonina, que é o hormônio que vira melatonina, que ajuda no sono. Ela precisa do triptofano e do carboidrato para ser produzida. Então, não mentira. Você gosta que a banana, carne de estômago demora para digerir e pode causar insônia? Não. Até ela não é uma fruta muito recomendada na dieta. Porque ela tem uma digestão rápida. Então, a pessoa come, digere rápido e fica com fome. Exatamente. A banana tem digestão rápida? Eu não sabia disso. Tem. Ele é... Você gosta de banana? A banana é ótimo, né? A banana é bom, muito bom. Ela também... A questão da aveia também ajuda a produção de serotonina. E também ela tem magnésio, que é um outro elemento necessário para a produção da serotonina. Então, é bom comer a aveia à noite? Sim. Antes de dormir? A aveia, o leite com a banana, com o mel também, é uma ótima receita. Até agora, vai. Oi? Será à noite? Até agora, um prato de aveia, mel, não é? Doutora. Mas é uma ótima receita, sim. A banana, aveia, mel, leite. São muito bons para relaxar. Leite morno também acaba... Por isso que dá tanta papinha de aveia para a neném, será? Também. Ela é energética, né? A neném só dá tanta papinha, né? Será que é para ajudar nesse metabolismo do sono? Também, com certeza ajuda, mas ela também é energética. Aí, o foco, no caso do bebê, não é tanto a questão do sono, porque ele vai dormir de um jeito ou de outro. Mas a banana tem bastante caloria, né? Então, para uma pessoa que está em fase de crescimento, é muito bom. Mas qualquer banana, eu posso... Tangerina, porque tem infinidade de bananas, né? Qualquer banana. Então, a Clara quer tentar melhorá-la no cardápio dela, né? Qual banana? Essa é a banana prata, né? Isso, isso. Qualquer banana? Sim, sim. Preferencialmente a ananica. Eu trouxe a ananica, mas ela estava muito ruim, muito feia. Aí, eu vou comer depois ela. Não, nós comeríamos depois. Aí, eu apresentava, fica a prata mesmo. Olha lá, olha o Kiko comendo banana lá. Olha o Kiko. Vai dormir daqui a pouco. Mas a banana de fritar, assim, não é bom comer à noite, não é? A da terra? Aquelas da milanesa, assim. Então, a gordura... A gente está falando de banana, tem que ter visto. Não, foi bem observado. Ué, de repente a pessoa pega e fala assim, olha, ele falou banana. Eu tenho em casa a banana da terra, eu vou fritar para comer. O Ricardo falou que é bom. Realmente, não só a banana frita, mas a gordura, ela tem uma digestão mais lenta. E alimentos que pesam realmente no estômago, não é legal. Então, a banana frita já não é recomendada à noite. Qualquer fritura, na verdade. Mônica, não é recomendada à noite. Antes de dormir, logo antes de dormir. Isso aí, gente. A Neuza Ribeiro, do Monte Alegre. Beijão, Neuzinha, mandando beijo para nós também. A Maria Benedita, lá da Vila Nova, mandando um abraço para nós. A Rosimeira Aparecida, da Pessuto, também mandando um abraço para nós. A Benedita Ribeiro, Gonçalo, do Parque Bela Vista. O Antônio Gimenez, lá no Mirante dos Homens, mandando um abraço para todos vocês. O programa está ótimo, porque a mulherada é linda, viu? Só, Ricardo. A Rita Aparecida, da Hering, também mandando um abraço para a gente. A Auxilia Vieira, mandando um abraço para todos os convidados que estão adorando o programa. Muito legal mesmo. E a gente vai para um breve intervalo, mas bem rapidinho mesmo. E a gente já volta, não sai daí, não vai dormir, tá, gente? Supermercado Maluxo, agora no Parque Jatai. No ação que tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem pãozinho quentinho a toda hora. E os frios têm qualidade e excelente preço. Quote Frutti, grande variedade. A mecearia está completa e o estacionamento é amplo. Você, morador da região do Jatai, não precisa ir mais longe para fazer suas compras. Supermercado Maluxo. Sara Fotos e Presentes. Aqui o destaque é você. Avenida Júlia Martins Domingues, 969, no Jatim Clarice, em Votorantim. Ligue Sara Fotos e Presentes. 3023-6396. Produtos Avon, Natura, Romanel, brinquedos, bolsas, papelaria, revelação de fotos e muito mais. E tudo isso bem pertinho de você. Sara Fotos e Presentes. Travessia Modas. Ah, eu tenho certeza que você quer ficar bonita, bela e sem pagar muito. Venha conhecer Travessia Modas. Bem pertinho de você, no coração da cidade de Votorantim, região central. Roupas Femininas. Moda Casual. Quando vir ao centro, vem até a Travessia Modas. Todo mundo sabe o quanto eu adoro maquiagem e produtos que deixam a gente sempre linda. Muita gente me perguntava quais os produtos de beleza que eu uso, quais mais adoro e fazem parte da minha vida. Agora eu quero dividir com você os meus segredos de beleza. Igualinha Sabrina Fato, Bahia Cosmetics, cores e texturas feitas para você se sentir linda e se inspirar para conquistar todos os seus sonhos. Procure sua revendidoria e experimente, você também vai adorar. Sim, sim, sim. Tem que precisar essa boia? Você mudou. Ah, está no Barra Funda, ela era no bairro da Chá, agora. Memória boa, né? O Eric Rodrigues Oliveira, do Parque Bela Vista. Beijo, viu, Eric? Muito obrigada. Maria Júlia Rodrigues, do Bela Vista, ela me mandou um abraço para a gente. O Jair Henrique, Darcy de Campos, Suelen Vieira, do Alto Votorantim, a Clara de Barros Vicente, a Tatiana e Fernandes de Barros, o Renan Matheus Nunes, a Laís Fernanda, a Iracema Ferreira, a Odila Prado, Iago Rian. Quanta gente ligando, muito obrigada, continue ligando para a gente. Pede o pessoal assistir pela internet, 3, 2, 4, 7, 10, 10, vai ligando. Não perca o sono, não perca o sono. Aliás, tem gente que também, momentos da vida, não tem aquela coisa de momentos? Sim, sim. Porque eu falei que eu durmo bem, né? Mas se tiver uma preocupação, mas tem que ser muito grande, tá? Mesmo, mas grande mesmo, né? Aí eu vou perder o sono. E isso é o que eu acho que acontece com muitas pessoas. Eu não posso considerar insônia, eu posso. Então, a insônia, se você tem esse sintoma há mais de um mês, já é um distúrbio de sono. Claro que você não vai entrar com medicação. Você vai fazer uma atividade física, vai ver onde é que está essa higiene do sono. Como é que está essa higiene do sono. Mas o distúrbio de sono, o período é mais de um mês. Se você tiver os sintomas mais de um mês, você já está com insônia. Tá, então essas coisas assim, de vez em quando, está uma preocupação grande. Isso não pode ser considerado insônia. Não. Não é. É, precisa avaliar bem, né? Porque, às vezes, a pessoa realmente vai ter um evento na vida da pessoa. Isso está causando muita ansiedade e ela não consegue dormir. Mas isso não significa que ela tenha insônia. E quem tem um sono gostoso, como é o Ricardo, que dorme bem, né? A gente dormindo na Kátia, né? Sua mãe dorme bem. Como que eu posso trabalhar para não ter insônia? Porque a insônia pode ocorrer em um determinado momento da vida. De repente, passeia, tem insônia? Pode, né? Como que eu posso prevenir isso? Atividade física, né? Manter boas condições físicas, porque as doenças físicas também podem levar a uma alteração do sono. Fazer a higiene do sono, evitar estresse, ansiedade, né? Então, dessa forma, você consegue manter uma qualidade boa e diminuir a tua chance de desenvolver um distúrbio do sono. Mônica, falando, só para complementar, a questão da atividade física, de fato, ela é muito boa. Mas uma atividade física vigorosa, à noite, não é tão indicado. Aquela, uma pessoa que vai fazer uma corrida pesada antes de dormir, uma musculação não é legal. E também, o acúmulo da atividade física sem o devido descanso durante um longo período, atrapalha bastante a produção de serotonina. E acaba atrapalhando o sono também, certo? Clara, quando você percebeu que você passou a ter insônia? Tem um período da sua vida? Há muitos anos já. Lembro, quando meu marido era vivo, já é falecido há 25 anos, aí já não dormia, porque eu pensei se ele precisasse de mim à noite e eu estivesse dormindo. Então, que já vem a longo tempo. Então, será que você foi nesse período que você, antes disso você dormia bem? Não, assim, jovem já dormia um pouco melhor. Um pouco melhor? Um pouco melhor, é. Mas nunca fui, o papai era uma pessoa assim, que ele levantava cedo e fazia todos os filhos levantarem também, não deixava dormir até tarde, como hoje os pais deixam os filhos dormirem o dia inteiro. Então, tinha aquela regra, levantava, tomava café junto, então, oito horas ele tirava todo mundo da cama. Então, nunca pude dormir. Agora, meu irmão já tem, meu irmão, minha irmã já dormem bem. Agora, eu, depois que casei, que depois meu marido ficou doente, eu tinha medo, assim, que ele precisasse e eu estivesse dormindo. Então, acho que também, depois fui cuidar da minha mãe, também a mesma coisa. Então, agora, acho que para mim o sono não é tão necessário. Então, ela falando isso, né, ela trazendo esses elementos, esses elementos da história dela, né, dá para, assim, não é que isso sozinho causa a insônia dela, mas é um elemento que ela falou, né, que ela tinha que ficar acordada, que ela tinha medo que o marido dela passasse mal, então ela tinha que ficar acordada. O quanto isso influenciou, né, os hábitos dela e fizeram com que ela desenvolvesse ou até piorasse, porque ela falou que já não dormia bem quando jovem e aí acabou prejudicando com essa situação que ela viveu. Então, quanto ela, talvez, precisa trabalhar essas coisas até em terapia, né, possa entender melhor isso e ver que hoje em dia já não há necessidade. Mas isso ficou. Marcou ela. Marcou, né, porque foi uma situação muito estressante, muito... Isso fez com que ela acreditasse nisso e acabou influenciando. Eu não estou dizendo que é só isso. Na verdade, tem os fatores psicológicos, os fatores orgânicos, né, mas isso é uma coisa importante, né. Ela é tão calma, né, você vê. Sempre assim, gente, sempre. Quem conhece a Clara pode dizer, sempre assim. Eu nunca vi ela se exaltar, ela brava, ela... Sempre dessa forma. Dormindo ou não dormindo? Dormindo ou não dormindo. A Isabela Godinho, do Santos Dumont... Obrigada, Isabela. Obrigada mesmo, tá? Ela está dizendo o seguinte, ela adora assistir o programa, para ver o nutricionista. A gente... Obrigado, obrigada. A gente quinta uma coisa dessa, né? Aí começa a ler assim, adora assistir o programa, por causa do nutricionista. Como assim, né? Como assim? Só porque ele parece super homem, mas não é. Eu acho que ele está mais palme-aranha, já falei para você. Não tem nada que... O homem de ferro, com a máscara, né? O homem de ferro, com a máscara, você, Ricardo. Aline Cristina Teixeira, do Vossoroca, também está assistindo a gente. O Kaique Ong, lá do Rio Acima. Outro Kaique, só que esse é o Kaique Henrique, da Vila Vásquez. E a Maria Aparecida Silvério de Campos, ali em Paulista, também assistindo a gente. Muito obrigada a todos. Diego, tem umas fotos aí, lá da Elisângela Ré, de quando ela inaugurou o salão. Olha lá, olha que casal lindo, gente. Fala sério. Olha, que... Olha... Kaique Henrique, você perdeu agora, hein? Sua moral foi para o limbo. Fala sério. Olha aqui, rapaz lindo. E olha a esposa do lado. Essa aqui é a Elisângela Ré. Ela que arruma o nosso cabelo aqui. Olha lá, que lindo. Aí foi o dia da inauguração. Ela mandou as fotos para a gente. Falei, não, manda aí que a gente vai colocar. Olha o salão dela, que lindo que é o salão. Gostoso, né? Essas coisas aliviam a gente, acho que ajuda até a dormir bem, né? Não é se cuidar, não é? É o bem-estar, você se cuidar, lugar gostoso, prazeroso, né? Você gosta de um cabeleireiro, Clara? Gosto. Eu gosto. A gente gosta de se cuidar, né? Olha a família. Olha lá, a família Elisângela Ré, maridão, filhinha, mãe, pai, sobrinho. É família bonita. E eu não sei, mas a questão do bem-estar na vida da gente, olha o salão lotado lá. Essa questão do bem-estar, acho que vem de cuidar de tudo, né? Não é para você dormir. É cuidar de tudo, é cuidar da sua aparência, é cuidar da sua saúde, né? Porque parece que vai girando uma coisa que vai trazendo outra, que vai trazendo outra. Quando você se sente bem, você descansa melhor também. É, o bem-estar, ele vai fazer uma liberação de endorfinas, né? Então, a liberação de endorfinas também é importante. Nessa? Além do bem-estar, você ter uma melhora da tua confiança, né? Diminui a tua ansiedade, aumenta a tua segurança, né? A gente tem que estar sempre se cuidando, né? É um cuidado, né? Um cuidado de si, né? Um cuidado de si. Então, a gente, no nosso cotidiano, a gente se preocupa com tanta coisa que não precisava se preocupar. Não é por isso que o nosso programa chama Cotidiano, né? A gente se preocupa com detalhes tão pequenos, às vezes, né? Tão bobos, né? Do namorado, do vizinho, do cachorro, coisas pequenas, né? E o mais importante, que é cuidar da gente, acaba esquecendo. É, eu acho que o que a Silvia, quando ela colocou das crenças, né? Também envolvia isso, né? A preocupação em excesso, né? Que você acaba gastando a sua serotonina. Eu falo para os pacientes, olha, eu coloco aqui e você tira ali, né? Eu coloco e você gasta. Então, aí a terapia ajuda esse paciente a não ficar gastando essa serotonina, né? Criando expectativa em relação às outras pessoas, se preocupando com coisas que nem adiantaria ela se preocupar porque está fora do alcance dela. Então, tudo isso são fatores que acabam consumindo a serotonina desse paciente e criando um quadro de ansiedade. Então, a gente repõe isso, até de uma forma fisiológica. Mas se ele não souber como lidar com isso, como não ficar gastando, né? De uma forma, ah, porque se preocupa com a família ou um problema com o filho, né? Então, quer dizer, eu ponho aqui, às vezes o paciente fala até quando o tratamento? Quanto tempo vai durar o tratamento? Bom, a hora que você souber, não ficar gastando a sua serotonina, né? A terapia te ajudar nisso, você para de gastar e eu vou tirando. Porque aí não tem necessidade, né? Não tem lógica ficar usando alguma coisa. São os males da modernidade, né? Sim. Também, né? Vida moderna. Vida moderna. Posso complementar, gente? Por favor. Não posso deixar de dizer isso, assim, porque a questão, por exemplo, da terapia, né? É uma coisa que eu, como psicóloga, eu vejo que as pessoas, assim, elas sabem que é bom, mas tem muito preconceito ainda, né? Com a questão do psicólogo. Então, assim, eu gosto de dizer isso porque, assim, claro que os remédios, eles são super importantes, né? Para um tratamento. Só que, como a doutora falou, dá o remédio, né? Até quando? Ah, se tirar o remédio e a pessoa não saber lidar com algumas questões, não dá. Como, por exemplo, essa pessoa que acabou falando que toma benzo diazepínico, né? E mesmo assim não consegue dormir. O benzo diazepínico são esses ansiolíticos, né? E aí, assim, alguma coisa está errada, né? Ela vai tomar, ou ela vai tomar, ela vai ficar dependente do remédio a vida toda. Muitas vezes tem pessoas que tomam remédio para dormir e continuam tomando a vida toda. Ao invés de procurar a causa, né? Procurar saber lidar com as coisas. Aprender a lidar com algumas questões. Como a doutora falou, tem coisas que eu não tenho como controlar. E, às vezes, a gente quer controlar o que não dá. É incontrolável. E aí, a gente esquece de olhar para si mesmo e falar, tá bom, eu tenho controle sobre a minha vida. É o que eu posso fazer. Sobre o outro, eu não tenho. Então, você se preocupa com coisas que você não precisa se preocupar. E você gasta, como a doutora falou, né? Eu falo que gasta energia, né? Gasta serotonina em coisas que não vai resolver. E perde a oportunidade de olhar para si, né? E o que o psicólogo faz? É justamente isso. Ajudar a pessoa a se conhecer, a entender como ela funciona. E isso ajuda muito na saúde como um todo. Cuidar dela. Cuidar dela. Não do outro. Isso mesmo. Você como é que vai cuidar do outro? Não é isso. Deus deu uma vida para cada pessoa. Para cada um cuidar da sua. Cuidar um cuidar da sua. Então, a gente sempre brinca aqui e fala assim, né? Deixa eu cuidar da minha saúde, da minha vida e muita gente cuidando, né? E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É a saúde que a gente tem que cuidar da gente, né? Porque senão, como é que eu vou poder ajudar alguém se eu não cuidar de mim, né? O Hélio do Fonseca da Chave mandou um abraço para a gente. A Cláudia Saboia. O Hélio do Saboia. A Yasmin Vitória da Cunha. Lá de Linha Europa. A Maria Aparecida Conceição da Vila Nova. A Perno de Saboia mandou um abraço. A Giovana Laureana Lopes. A Gabriela de Barros Nunes. A Ângela Maria. A Maria de Sales. A Angélica Bueno. A Lauren Cristina. O Jovem Gustavo. O João Batista. Todo mundo assistindo. Olha, tem mais aqui. Já encerraram as ligações? Encerraram por conta própria, né? Encerramos. Não encerra não. Deixa ligar. A Nadir do Amorim Frias. Oh, vejo. Viu, Nadir? Lá da Vila Guilherme também mandou um abraço para a gente. O tempo nosso é escasso, né? Parece que a gente está aqui uma hora e meia já? Pois é, gente. Estamos. Uma hora e meia já. Esse bate-papo gostoso. A coisa flui, né? E quando você vê, o problema, infelizmente, já acabou. Está quase acabando, né? Mas, até no VT, naquela matéria, eu vi uma questão da médica falando, né? Você toma, toma o papai remédio e quando tira, aí vem aquele efeito pior do que você já tinha. É igual o remédio para emagrecer, né? Você toma, emagrece, emagrece, emagrece. Você parou de tomar, de repente, engorda de uma vez. Na hora que falou, eu pensei nisso. E ocorre mesmo isso? Ocorre. Sim, porque, primeiro que você não está tratando a medicação, ela tira a ansiedade do paciente, né? Então, ele é um ansiolítico mesmo. Ela vai agir naquele neurotransmissor inibitório, que é para você puxar o freio de mão e dormir. E aí, você mexe na arquitetura desse sono. Então, isso cria uma certa dependência psicológica, né? Uma dependência física. E quando você tira a medicação, quer dizer, você não agiu nas causas, realmente, né? Do quadro do paciente. Existem pessoas que saem disso. Conseguem, conseguem, conseguem. É difícil, mas ele muda toda a rotina, a atividade física e vai diminuindo, fracionando até não precisar mais usar. Antigamente, se usava muito essas medicações. Hoje em dia, a gente entende que quanto menos, melhor, né? Quanto mais fisiológico a gente conseguir se manter, é melhor. Então, a gente sempre procura mudanças dos hábitos de vida primeiro, para depois pensar em usar alguma medicação assim. Que nem o caso da Clara, né? Como ela deixou bem claro desde o início. Não procurei remédio, não quero tomar remédio. Eu dirijo. E é verdade, né? Essa coisa de dirigir, de trabalhar. Sim, sim. Atrapalha. Atrapalha a atenção. A gente que é sozinha, é difícil, né? Vai tomar um remédio. Passa mal. É, passa mal. Quem que vai te acudir, né? Mas hoje em dia, cada vez menos. Então, como ela falou, eu estou acostumei, vou dormir duas horas e não vou tomar remédio, né? Quer dizer, em parte, isso é bom, porque não vai ficar dependente de nada. Sim. Está tentando e vai tentando se ajudar dia a dia. Eu tenho amigas que falam, ah, eu comprei, tomo 15 comprimidos. Ah, porque eu vou comprar mais, né? Falei, ah, se fosse você, tomava tanto, vai aos poucos, né? Porque, como vocês falaram mesmo, vai prejudicando outras coisas. Sim, com certeza. Abuma um e estraga dois, né? Remédio. Eu sou, questão de remédio também, eu penso como a Clara. Dá medo, né? Da dependência, dos efeitos colaterais. Dos efeitos. Mas, hoje em dia, cada vez menos, né? Assim, antigamente usavam-se mais, até por falta de opções, né? Do que... Hoje em dia, já é diferente. As pessoas já... Os tratamentos, os hábitos. Então, é outro foco, né? Inclusive, os próprios médicos, eu que tenho artrose e osteoporose, eles falam, é tudo paliativo o remédio. Então, você vai tomar para uma dor, vai prejudicar o rim. Então, é melhor a gente saber também, encarar que já está com uma idade, né? Não vai poder ser como era com 15 anos. Então, tem que levar... E se cuidar. É, se cuidar. Se cuidar, porque a qualidade de vida independe da idade, né? É, não perder o pique, está sempre... Coisa que você tem. Tem, é. Sempre de salto alto, não desce do salto, né, Clara? Não, é. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, é. E está certo. Acho que nem por aí mesmo, né? Eu falo para minhas amigas, mude esse sistema. Temos também lá no Pró Mulher umas pessoas que ficam muito depressivas, né? E ao invés de procurar fazer alguma coisa, fazer, ajudar o próximo, não só toma remédio e que querem morrer. Não é assim, né? A Clara, além de toda essa atividade dela, ela é presidente do Pró Mulher aqui da cidade, né? Que é uma entidade que atende as mulheres vítimas de violência. Então, ela entende muito bem quando fala de mulheres que querem se matar, querem morrer, não querem cuidar da vida. E ela está sempre bem. Não dorme e está sempre bem. Estou sempre bem. Não é? É demais. É demais. Agradeço. Agradeço ao senhor, né, de me dar, assim, que a gente encararar mesmo, né? Então, tem que ser realista. E, Ricardo, o que você tem para dizer para a gente de outros alimentos que a gente possa estar... Estou olhando o relógio ali, nosso tempo vai correndo, o pessoal me cobrando. Outros alimentos que a gente pode estar colocando na nossa dieta para antes de dormir? Alimentos ricos em magnésio ajudam bastante. Vegetais verdes escuros, como espinafre, agrião. Alface, eu lembro que eu falei num outro programa que eu não conhecia. Eu não perguntei, eu falei que a alface era calmante e você falou que não sabia. Eu fui atrás e ela tem uma substância chamada lactocina, que tem um efeito calmante. Também ajuda. Oleaginosas, que são as castanhas, nozes, ajudam muito. O mel, estava falando com a Clara, castanha do Pará. O mel também. Fazer uma mistura com banana, aveia, mel, ajuda muito mesmo. E também a tendência de pessoas que têm distúrbios do sono é ter pressão alta. E alimentos à base de potássio acabam ajudando também isso. Caso do coentro, caso da banana de novo, caso do melão, eles também podem dar um suporte nesse ponto. Tem que ter tudo controlado também, porque senão a barriga entra, mas se não dorme, porque não consegue, né? Com certeza. Bater um pratão, uma tigela de aveia, um litro de leite, um pote de aveia, quatro bananas. E não dormir, poxa. O Ricardo falou que dormiria, não estou dormindo, Ricardo. O que aconteceu? Aí é culpa minha. Não, realmente, tudo tem que ter o controle, né? Sempre, sempre tem que ter a dosagem, mas ajuda. Então, quer dizer, é um potinho, não é um litro de leite, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, porque senão a gente vai no embalo, fala sério. Está à noite, está deitadinho lá, esse friozinho ainda, né? É. Como se um mingauzinho de aveia, não quero porque é bom para dormir, né? É. Ah, tem quatro bananas, tem umas quatro bananas, né? Claro. Quero porque é bom para dormir. É bom falar que leite de preferência é desnatado. Abacate. Leite de preferência. Abacate. O leite de preferência é desnatado, não condensado. Fica assustoso. Leite de soja, né? Leite de soja. Então, o leite está liberado. Leite está. Desde que seja desnatado. Não condensado, hein, gente? É bem, deixa bem, nada de creme de leite também, é bem claro. Ah, e tudo que é bom num pote? Pode, Mônica, pode. Pode, né? Você não passou minha dieta ainda, hein? Você não pediu, Mônica. Mas o bom é que se você comer o leite condensado, vai ficar acordado, aí vai fazer exercício, né? O problema é comer e deitar e não fazer nada. É o remorso, né? É, se tiver o remorso, você vai descortar. E vocês acham que a alimentação influencia nessa questão do sono? Muito. Influencia, né? Muito. Com certeza. Inclusive, o... Ricardo? O Ricardo, né? A noite aumenta o metabolismo, né? Então, por isso que tem que comer pouco. Diminui. Diminui. Desculpe, é. Diminui o metabolismo. Então, é bom também comer pouco para não engordar. Sim. Ele diminui de 10 a 20%. Então, realmente tem que... Uma dica aí. Não pode cortar a alimentação à noite. O pessoal fala nada de carboidrato depois das 6. Não é assim. Isso. Mas, realmente, é válido diminuir. Isso é importante. Se você come uma pizza, você come meia pizza. Um quarto. Um quarto de pizza. A gente fala isso para o nutricionista, é morte, né? É morte falar isso para ele. Ele fica louco quando eu ouvi falar isso. É, mano. Eu quero isso aí. Come meia pizza. Eu estou brincando, mas eu não como meia pizza, né? Vou ficar tranquila. Eu não faço isso. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Um quarto. Nem sou tão fãzinho de pizza. Bom, a gente vai... Eu gostaria primeiro de agradecer vocês. Falei, o tempo passar tão rápido, né? Dali a gente ficava horas da tarde falando, né? Porque assunto tem. Tem. Assunto tem. Tem perguntas que eu nem acabei nem tendo o tempo de fazer. Mas, doutora Silvia, muito obrigada. Agradecer o espaço. A Sorocaba te liberou para estar aqui com a gente. Ela trabalha no espaço Sorocaba. Liberaram ela hoje só para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Beijão para o doutor Castanho, né? Que é amigo da gente. O doutor Castanho já pediu. Vou pedir de novo agora, aqui ao vivo. Assim, uma parceria para a gente poder ficar uns dias lá no spa, de repente, para a gente que eu possa dormir melhor. Está tirando para todo o quanto é lado, Mônica. Está tirando para a gente. Ai, não custa tentar. Eu já estou dormindo bem, mas posso melhorar ainda mais. De oito horas para dez horas de sono, né? Beijão do doutor Castanho. Tenho um carinho muito grande por ele. Nossa, eu agradeço mesmo. Muito obrigada por ter liberado. Foi um prazer. Um profissional maravilhoso. Tão simpática, tão bonita. Aliás, com as duas médicas bonitas, não? Sim, sim. Olha o sorriso dessa menina também. Obrigada. Eu falo, é propaganda de pasta de dente, né? Esses dentes assim, não parece? Propaganda de pasta de dente. Olha, que linda. Essa menina também, olha. Obrigada. Charmosa, um óculos charmoso, né? Nossa, estilosa. A doutora nem parece médica, né? Tão menina. Sim, obrigada. Mãe, se encontrar na rua, você vai falar assim, nossa, ela que é a médica e a paciente, né? Crianças duas, que delícia, não, Clara? É verdade. Os três, né? Os três, né? Os três, né? Ricardo também, nosso garotão aqui, as duas meninas. Nossa, gostoso isso. Isso, assim, essa geração, porque antes você via os profissionais sempre velhinhos, né? Não sei se de repente vocês já passaram por isso, o paciente chegar, acho que já, porque vocês são tão meninas, né? O paciente chegar, olhar e falar assim, por favor, médica. Não, sou eu a médica, né? Já aconteceu isso? Já, já. Já aconteceu? Já aconteceu também. Não, você está se tratando aqui, não, eu que vou te atender, né? Você é novinha, né? Não é? É verdade. Então, não estou mentindo, não, está vendo? Não estou jogando confete, que eu não faço isso, vocês sabem disso. É, porque é verdade mesmo, são duas garotas, jovens de tudo. A Renata tem que fazer propaganda de pasta de dente. Olha, que sorriso lindo que ela tem, né? Obrigada. Agora, o charme seu do óculos também não tem para ninguém, né? Não é? É estilo, né? Tudo é estilo, né, Ricardo? Então, quero agradecer a vocês mais uma vez. Fique à vontade com as suas considerações aí. Bom, gente, foi um prazer participar. E acho que foi muito útil, né? Esses esclarecimentos, porque tem muitas pessoas que sofrem de insônia e acabam achando que não tem tratamento, que não tem jeito. Então, acho que é importante saber que precisa procurar mesmo médico, psicólogo. Acho que é uma equipe multidisciplinar, nutricionista, educador físico. Então, acho que isso pode ser tratado. Então, acho que o mais importante é isso. A gente oferecer essas informações e a pessoa que estiver com esse problema, procure ajuda, porque acho que tem jeito, né? Tem tratamento. Não vamos perder o sono, né, doutora Renata? Obrigada. Eu te agradeço, agradeço a sua equipe, né? E quero te parabenizar pelos assuntos, pelo programa, porque realmente a gente não sofre disso, né? Mas as pessoas que sofrem, o dia vai passando, né? E a noite vai chegando e a pessoa vai ficando angustiada e ansiosa. Quase, como que vai ser, quanto tempo vai levar para eu iniciar meu sono. Isso vai gerando uma ansiedade maior ainda. Então, é importante dar esse conforto, né? Que hoje em dia tem muita coisa para se fazer. Só procurar ajuda que, né? Não é motivo de ficar sem o sono, né? Sim, com certeza. Tem, muita coisa. Obrigado, Mônica, de novo. Até a próxima, pessoal. Obrigado pelo espaço. E estamos aí, gente. Cuidado à alimentação, né? Sempre, sempre, Mônica. Clara, muito obrigada, Clarinha. Se todo mundo perdesse o sono e ficasse calmo assim, gente, ia falar, ninguém durma mais, né? Eu agradeço a você, ao Erington, a toda a equipe aqui da TV Canal 10. Fiquei muito contente de conhecer a Silvia, a doutora Renata, o doutor Ricardo, já conheço, que eu sempre assisto ao programa. Então, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? E a Clara é um exemplo, né? Diferenciado de tudo que a insônia possa causar em alguém, né? A Clara prova que parece que ela dormiu 10 horas, né? De tão bem que ela está, né? Mas a Clara é um exemplo atípico, né? Posso dizer assim? Um exemplo atípico. Tem uma vida atripulada e acho que todo trabalho social que ela faz, acho que, de repente, existe esse conforto, né? E por isso acaba não se estressando e nem ficando cansada durante o dia, porque você sabe que durante o dia tem muitas pessoas que dependem de você. São crianças, são as mulheres, são as crianças especiais, somos nós. Então, você não tem tempo, né? Para se estressar e ter sono. Agora já vamos lá para o Pró Mulher, que estamos com o clubinho, né? Fazendo uma geração de rendas. Então, estaremos daqui a pouco aí no Pró Mulher. Estão convidados, convidados as doutoras para estar lá com a gente, né? Nós já estamos combinando aqui com o Dr. Ricardo de fazer aquele curso de banana, que é a Vera, lá da Pomeirinha. Então, nós vamos, que é meio interessante, ela ensina várias coisas com banana. Bife. Verde é bife, carne. Então, e é muito bom para a saúde, né? Um produto natural que a gente mesmo pode fazer na casa. Então, nós vamos agendar. Isso aí. Eu vou para o sorteio rapidinho, né? Vamos lá, vamos para o Buné. O Buné vai para a Pérola em Sabóia. Aí, Pérola, que belezinha. É um Buné rosa, lindo, Pérola. Aqui vai para José Costa, Jornal em Paulista. Esse coelhinho e mais uma colônia infantil. O que mais nós temos aí? A Benedita Ribeiro Gonçalves. Ela ganhou esse porta-retrato rosa, lindo. A Benedita. Opa, quanta gente, né? A Irene Marli Laureano. O que é que é a Irene? Ganhou uma camiseta. Ela ganhou uma camiseta linda aqui. A Samanta da Silva Rodrigues. Ela ganhou esse kit escritório de biscuit lindo aqui. Beijo, obrigada. Agora o que está faltando? O carrinho só, né? O Kaique Henrique, da Vila Vasques, ganhou esse carrinho lindo aí, sonoro. Tá bom? Ah, é. Tem Lisângela Ré, é verdade. Quem quiser ganhar uma escova, né? Fazer uma escova, deixar o cabelo bonito. Aí, lá na Lisângela Ré, quem ganhou foi o Carlos Alberto Segat Jr. Carlos, caso você não queira fazer escova, tá? Você pode levar a sua esposa, sua namorada, sua amiga, quem você quiser, tá bom? O Carlos Alberto Segat ganhou, então, a escova e a hidratação de cabelo. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Espero que todos possam dormir na paz, né? Porque, como diz a doutora, é tão ruim, né? Você passar o dia naquela ansiedade de ir para a cama e não conseguir dormir, né? E que vocês tenham o repouso merecido aí. E busquem ajuda, gente. A gente tem que buscar ajuda para melhorar a nossa qualidade de vida. Não adianta esperar cair do céu. Não, mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Eu sempre brinco com uma brincadeira séria, né? Reze, mas também procure o médico, né? Tá bom? Então, beijo e fique com Deus. Uma ótima semana para vocês. E fiquem com o quadro Rir é o Melhor Remédio. Para fechar esse voto agora, nós vamos para o jogo das frases. Só que todo mundo joga esse jogo das frases. E a produção escolhe uma frase que foi enviada para o nosso site. É muito fácil você participar. Entra lá e mande sua opinião. Se você não tiver opinião para mandar... Não vou ficar aqui também ganhando a fazer nada, né? Então, vamos ver qual é a frase que a produção escolheu para nós. O que você não gostaria de ouvir ao nascer? Foi o Guilherme Alvarenga, de Londrina, no Paraná. Guilherme Alvarenga, de Londrina, no Paraná. Eu vou te esperar. É lindo. Vai se chamar Percy Siqueira. É lindo, é lindo. Ai, filho, eu vou compor uma música para você. Vai saco de rir, vai abalar. Tá sendo isso, faz força. Nossa Senhora, devolve, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, ele é bonito, ele é saudável e vou vender por 500 reais. Ai, meu Deus.